Em mais uma das nossas reportagens falando sobre o mercado de trabalho em nossa cidade vamos abordar hoje uma situação que tem se tornado bastante comum que são as contratações feitas através do currículo que é apresentado de forma virtual, currículo online e uma das empresas com certeza pioneira nesse mercado em se tratando de Teresópolis principalmente mas com certeza também em vários municípios do Brasil é a Alter Data por isso estamos aqui na sede da empresa em nossa cidade e vamos falar um pouquinho com a Letícia que é psicóloga organizacional e pode explicar para a gente como é que funciona essa modalidade do currículo Letícia o candidato tem essa ferramenta a mão que é a internet e podendo se apresentar ali com essa ferramenta mesmo Então a Alter Data disponibiliza o nosso Training Center que é uma plataforma onde nós recebemos os currículos Então os candidatos inserem através do nosso site, eles clicam na nossa vaga e conseguem cadastrar o currículo por ali O que pesa nesse critério, na observação, quando o candidato preenche a vaga? Quais cuidados que ele tem que ter? Eu acho que primeiramente tem informações precisas, onde ele coloque os períodos, onde ele trabalhou de maneira consistente que ele tente abranger as coisas mais relevantes da experiência profissional dele e que principalmente também ele destaque os pontos positivos, pontos de maiores aptidões dele, qualidades, é interessante isso Entendi, e para a empresa, qual é a vantagem de aderir ao currículo virtual e aos poucos lançar a mão daquele currículo antigo no papel, na apresentação? É a garantia de que você vai ter isso num banco de dados, então você pode recorrer ali As buscas são feitas através de filtros, então se eu preciso de um determinado perfil eu posso fazer combinações desse perfil e encontrar de maneira mais rápida e mais segura Além de toda a questão da sustentabilidade, a gente pensa muito antes de imprimir agora Então é importante também que a gente não tenha esse desperdício em relação ao papel Fora a segurança das informações, a pessoa pode atualizar sempre que quiser Então eu acho que é bem mais prático para ambas as partes Dentro dessa dinâmica do recrutamento, após a apreciação, o contato com o candidato, como é que acontece? É feita uma entrevista? Como é que é esse proceder, no caso aqui específico da alternativa? Então, o candidato estando dentro do perfil da vaga, nós vamos convidá-lo para uma entrevista Ele vai participar de diversas etapas, tanto entrevista com o RH, entrevista com o gestor aplicação de provas, avaliações e testes Esse candidato sendo aprovado, ele vai para a etapa final e segue para a admissão Não sendo selecionado nesse processo seletivo, o currículo dele continua reservado nesse banco de dados Onde a gente provavelmente vai chamá-lo para outro processo Que ainda que ele não tenha se adaptado àquela vaga, possivelmente ele pode se adaptar à outra Deixa eu aproveitar um pouquinho da tua experiência Hoje em dia fala assim muito em mão de obra qualificada Em busca pela qualificação Como é que você interpreta isso para a pessoa que está querendo entrar no mercado de trabalho? A importância de buscar uma qualificação, de buscar um conhecimento cada vez maior No caso aqui na área de TI, mas em outras áreas também É importante que você esteja em movimento, principalmente tem aquela questão de quem quer entrar no mercado de trabalho Eu não tenho experiência, mas para o RH é extremamente relevante Cursos, hoje tem diversos cursos online gratuitos que você pode buscar Em diversas instituições conceituadas aí, pode buscar também É muito relevante que essa pessoa seja uma pessoa em movimento Que esteja buscando, ainda que você não tenha esse peso no currículo Que você consiga demonstrar que você está em movimento com cursos Participação em eventos, participação até, quem sabe, em questões sociais Isso mostra o engajamento da pessoa Juntando isso com a organização de um bom currículo, a contratação é quase certo Provavelmente, né? Torcemos para isso, o que a gente mais quer é trazer gente boa, né? Para a empresa E estando de acordo, tendo essa convergência de interesses, com certeza vai ser um sucesso Tá certo, agradecendo então a atenção dispensada Essa é uma das modalidades de contratação que a AlterData tem Você pode acessar, conhecer um pouco mais acessando o site da AlterData que está aqui Você pode acompanhar e conhecer um pouco mais desse critério de contratação E quem sabe você é um talento, essa grande empresa que nasceu em Teresópolis está procurando também Com imagens de Gilberto Oliveira, André Oliveira para Diário TV E aí Obrigado.